As vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos que chegaram na madrugada de quinta-feira ao Brasil já começaram a ser distribuídas para os estados. Segundo as autoridades de saúde, essa imunização é segura. A gente chama agora a repórter Tiara Castilho, que tem mais informações desse assunto. Tiara, boa noite pra você. Boa noite, Jor-Devá. Uma excelente noite pra todos que acompanham o JBH. E já chego com essa notícia esperançosa, principalmente pra nós, pais de crianças. Autoridades de saúde garantem que a imunização contra a Covid-19 com a dose da Pfizer para os meninos e meninas que têm idades entre 5 e 11 anos é segura. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também falou sobre a eficácia da vacinação para essa faixa etária durante uma entrevista coletiva. Veja. Nos Estados Unidos, mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil. Jordevá ao todo, o Brasil deve receber nesse mês de janeiro quase 4 milhões e meio de doses. A previsão para fevereiro é de mais de 7 milhões de doses da vacina para crianças da Pfizer e em março mais de 8,4 milhões de imunizantes. O esquema vacinal para essa faixa etária será por duas doses com intervalo de 8 semanas. Jordevá, eu tenho uma filha de 6 anos de idade e quando eu contei para ela que agora ela vai poder se vacinar contra a Covid-19, ela demonstrou muita felicidade e já está ansiosa para receber essas doses de esperanças. Esperança, esse imunizante para as crianças chega em um momento muito importante, onde existe um aumento no número de infecções por causa da variante Ômicron e ainda com o retorno das aulas de forma presencial. Daqui a pouco eu volto para falar sobre as investigações da Polícia Federal sobre as mais recentes ameaças de morte a diretores e servidores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É com você. Parabéns pela atitude de levar sua filha para vacinar, tá certo? Gente, e o indígena Davi Chavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a Covid aqui no Brasil. A imunização ocorreu por volta do meio-dia de hoje, em um evento simbólico organizado pelo governo de São Paulo para inaugurar a vacinação de crianças de 5 até 11 anos de idade. Nos postos de saúde da capital paulista, porém, a vacina só deve ser aplicada a partir da próxima segunda, conforme divulgado pela Prefeitura. O mesmo deve ocorrer nas demais cidades do Estado. A distribuição das doses recebidas pelo Estado deve ter início pelos municípios da Grande São Paulo. O governador João Dória acompanhou o ato no Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo. Outras crianças também foram imunizadas. O mesmo aconteceu em Recife, lá no Pernambuco.